Olha só, gente, eu tô aqui no Grand Pirates e, mano, o negócio é o seguinte, eu de vez em quando jogo um joguinho e, mano, tem uma pessoa que me ajudou muito quando eu comecei a jogar Block Street e também em outros jogos, que é o Murilo, que é meu amigo aqui, então, tipo assim, sempre quando eu tô jogando alguma coisa, ele sempre entra e fica jogando comigo. Enfim, mano, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho aqui uma fruta guardada que eu ganhei, que é a Fire, tá? E eu tava pensando em lançar essa fruta pra ele, mano, porque ele já me pediu já há muito tempo, olha como ela é bonitona, ó, ó, e, cara, eu tô pensando em dar pra ele, ele tinha me pedido já e... Eu, tipo assim, eu vou lançar pra ele como forma de agradecimento, porque, tipo assim, ele já me ajudou em diversas vezes, em várias coisas, então, tipo assim, cadê? É ele que tá vindo aqui, ó? Não, não, não tem ninguém vindo aqui, não. Então, mano, eu vou fazer essa proeza pra ele, vou lançar a fruta amera. Quero ver qual vai ser a reação dele, porque, mano, eu acho que ele não espera que eu vou fazer isso, então, tipo assim, eu vou dar como forma de agradecimento. João Marques, Paulo, Barateiro, e vamos morrer... Eita. Então, eu vou lançar como forma de agradecimento pra ele. Então, véi, vou esperar ele chegar aqui, porque a coin, acidentemente, spawnou o meu hawkzão ali, então, mano, eu quero fazer a brava pra ele, deixa eu ver. Cadê você? Cadê ele? Será que ele tá aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou falar pra ele. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Volta pra ilha. Ah, ele tá indo pra lá, mano. O Baratie... Ah, o Baratie, ele... Ah, pra mim não faz diferença, não, mano. Eu venho aqui, Rappijones. Wait me, guys. Mano, eu quero ver qual vai ser a reação dele, porque ele não espera, de forma alguma, que eu vou lançar pra ele. E, mano, pelo que eu entendi aqui, é muito difícil eu conseguir fruta. Essa fruta, eu ganhei. Cadê? Eu vou ir de barquinho ali, ver se ele monta no barquinho. Esse barco aqui, acho que até é meu, véi. Vamos lá, vamos ver se ele vem aqui. Ele tá indo, mano. Acelera, meu filho. Mano, é que eu não quero mandar assim pra ele. Olha, eu vou te dar uma fruta. Eu vou lançar pra ele e eu quero ver qual vai ser a reação dele. Diz ele que tá ali, algum... Vamos ver se ele vem, vem. Vem. Tô querendo levar ele mais rápido. E ele não vem. E olha que cena. Eu só coloquei na mão e tirei. Vou ficar segurando na mão. Quero ver o que ele vai falar. Sobe! Vai, não dá pra pular com a mão? Cadê ele? Ele tá aqui atrás? Aqui, ó. Vou falar pra ele. Tó! É sua, Zé! Não pode pegar. Não pode pegar. Tô te dando. Ele comeu. Bicho safado. Ele não falou nada. Valeu mesmo, João. É uma data de mensagem no privado. De nada. Agora você tá me devendo. Eu vou mandar assim pra ele. De nada. Você tá me devendo. Eu vou salvar o spawn point aqui. Mano, eu quero ver o que ele vai falar. Ah, ele falou pra mim salvar aqui. Eu vou salvar. Pronto. Tô indo. Tô chegante. Coming. Mano, pior que tem um povo inglês aqui falando... Eu não tô entendendo nem nada. Eita, o povo tá aí brigando aqui. Nossa, ele me bate. Ele me machuca. Tô brincando. Ele tá achando sério. Cadê? Tem que voltar pra lá. Oh, eu não sabia que derrotar o... 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 O Milhawk seria tão difícil, hein, mano. Nossa senhora. Ai, ele é muito forte. Se quiser eu devo mesmo. Nossa, mano. Mas a Light é muito mais rápido pra se locomover. Tá pega, mano. Tem como não, véi. Ai! Nossa, mano. Será que vai vir mais gente pra cá? Porque continuar desse jeito aqui... Mano, eu não sabia que o Milhawk era forte desse jeito não. Caramba. Olha a fruta do Murilo. Nossa. Impossível, véi. Eu não peguei o soro. Ah, eu acho... Ah, não. O soro é 19 mil. Senão eu podia ir lá pegar o soro, véi. Caramba. Aí é triste, hein, mano. Pô. Derrotar o Milhawk aqui é mil tretas, cara. Mano. Esse bicho é muito forte. Mano. Não torre, véi. Olha, os caras tá tudo chegando ali toda hora. Nossa, não dá pra eu meter o louco e ficar tentando dar espadada nele. Caramba. Ah, mano. Se desse pra fazer isso, seria... Tá, poxa. Isso aqui é dele? Toma. Desviei. Nossa, não dá, mano. Ele bate e sai correndo, véi. Vou falar... Tadinho. O Light é outro que tá aqui há bastante tempo, mano. Eu vou falar. Se eu conseguir... Se... Vou falar pra ele. A gente vai conseguir uma agora. A gente vai conseguir uma mera agora. Mas não dá, família. Meu, difícil demais, cara. Tipo, mas tá indo. Olha. Oh, a mera mera também é bonitona, hein? Bonitona, hein? Nossa, ele veio... Ah, eu achei que eu tava arrasa... Ah, mano. Eu achei que eu tava de boa e não ficando ali em cima. Fiquei em nada, parça. Será que... Nossa, ele vinha... Mano, ele vinha atrás. Ele vinha... Mano, nem é poss... Mano, não é possível. Não é possível, cara. Cara, é muito... Mano, eu não tava esperando que esse bicho era... Tipo assim... O Light falou assim, mano... O bicho é forte. Salve o spawn. Eu salvei, mas não imaginei que era desse jeito, cara. Você tá louco. Ah, não tá indo. Ah, não tá indo. Ah, não tá indo. Nossa, mano. Eu tô parecendo um batatronis. Cara, mas uma coisa é certa, né, velho? Oh, esse mapa tá bonito, hein? Tá bonitão demais, hein? Nossa. Oh, o meu Hulk usa... O meu Hulk usa hack, velho. Não é possível, mano. Oh, o bicho me... Mano, nossa. Não é possível, cara. Vou vir pra cá, pra ver se ele teleporta pra cá, mano. Teleportou. Nossa, mano. Muito forte, velho. Muito forte. Quanto que a gente vai conseguir derrotar esse... O cara, mano? Vamos só, Elia. Tipo, eu posso morrer, mas que dá um dano bom isso aqui. Dá? Não, eu já entendi que eu não consigo derrotar ele. Tipo assim, né? Meio óbvio. Eu vou tentar... Vou jogar minhas habilidades. Ó, eu com bem melhor, consegui... Tipo assim, dessa vez eu faleci, mas eu usei quatro habilidades. Tipo, eu usei a três da Light e uma da Yoro, da Dark Blade. Então, tipo assim, né, mano? Tipo, eu vou jogar minhas habilidades. Toma. Aí, rapaz. Já deu mais um danão, hein? Murilin tá tentando ali ficar vivo, mas meu filho, eu já entendi que a tática não é tentar ficar vivo, não. É... Eu meio que tá na porrada. Não demorou daí. Ó, gente, tadinho. Fiquei com dó do... Do Light, mano. Vou ver agora... A minha missão agora é tentar arrumar uma fruta pra ele. Ó, já tá quase. Acho que a próxima vez que eu vim ali, ele falece. Próxima vez que ele chegar, ele já vai falecer, certeza. Ih, rapaz. Derrotei. E aí? E aí? Nada? Nadinha de nada? Acho que o Light ficou bravo. Bom, gente. É isso, mano. Eu espero de coração que tenham gostado. Mano, se gostou, fortalece. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau! Tchau! Tchau!